E aí galera, beleza, estamos aqui de volta com mais informações, nosso tricolor se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, receba todas as informações, atualizado São Paulo assim que chegar a 300 mil inscritos, vamos sortear mais uma camisa personalizada do nosso tricolor, então participa, comenta, deixa o seu like no nosso canal, compartilha os vídeos, assim você concorre a uma linda camisa do nosso tricolor. E na manhã dessa quarta-feira o São Paulo fez o seu último treinamento em Cotia, após o almoço nosso tricolor voltou a capital paulista para continuar as atividades em preparação para o retorno do paulistão na próxima semana, em Cotia o nosso tricolor vinha treinando em dois horários, já na capital paulista o time deve ser preservado e treinar em apenas um horário por dia, nessa quarta-feira o Diniz não contou com o volante Tietê que foi poupado das atividades devido ao desgaste físico dos treinamentos nessas últimas semanas. Lizeiro, galera, foi o titular da equipe do São Paulo que venceu a equipe reserva por 2x1 com gol marcado também por Bruno Alves e Igor Gomes da equipe titular. Já Paulinho Boia descontou para a equipe reserva do São Paulo. Diniz, galera, usou também a mesma escalação que vem treinando a equipe do São Paulo nos últimos dias, com exceção de Tietê que foi poupada aí na equipe do nosso tricolor. E quatro das cinco equipes do futebol argentino pediram, galera, um possível adiamento da Libertadores em pelo menos uma semana e essa decisão também pode afetar a equipe do São Paulo. River Plate, Defesa e Justiça, Boca Juni e Tigres foram as equipes que solicitaram o possível adiamento da Libertadores. Apenas a equipe do Racing não se posicionou contra esse possível adiamento. Segundo os argentinos, as equipes do país serão prejudicadas na competição e precisam ir de pelo menos dois meses para retornar, galera, ao torneio internacional. Por lá, os treinamentos só devem ser iniciados novamente no começo do mês de agosto. O país está em quarentena até o próximo dia 18 de julho e para atender também, galera, a Comebol, os clubes teriam que voltar às atividades já nessa data, no caso, dia 18 de julho. A Comebol e o futebol sul-americano já está com um calendário super apertado em 2020 e com isso, galera, o pedido não deve ser acatado aí pelo futebol argentino. A confederação vê ainda, galera, um possível adiamento da competição de apenas 48 horas. Ou seja, a partir do São Paulo, que seria contra a equipe do River Plate no dia 15 de setembro, pode ser adiado aí para o dia 17 de setembro. Vale lembrar, galera, que os argentinos foram o único país que votou contra também o retorno à competição no dia 15 de setembro. Outra exigência também, galera, da equipe, no caso do futebol argentino, seria em atuar em partidos da Libertadores no nível do mar sem altitude na competição. O Binacional, por exemplo, atua a 4 mil metros de altitude e está no grupo do River Plate em São Paulo, que enfrentou, galera, a equipe em seu estádio a 4 mil metros de altitude. Com isso, claro, os argentinos estão tentando aí aproveitar a pandemia, né, galera, para ter uma Libertadores menos complicada e sem altitude e atuando aí no nível do mar. Mas essas exigências também não devem ser acatadas pela confederação sul-americana. E com a venda, galera, de Gustavo Maia e Antony, o nosso tricolor quitou o salário dos jogadores do São Paulo, pelo menos nesse momento. A venda dos dois atletas aliviaram também o clube e principalmente o elenco do São Paulo no retorno às competições na próxima semana. Mas é lamentável, galera, pela péssima gestão da equipe do São Paulo, que vende jogadores para pagar salário dos atletas. O nosso tricolor, galera, não descarta ainda vender o jovem Gomes, que vem se destacando na equipe do São Paulo nessa temporada. Mas com as condições do jogador também se apresentar à próxima equipe, assim que se encerrar o Brasileiro e a Libertadores de 2020. Lembrando que as competições só devem ser encerradas, galera, em fevereiro de 2021. Gomes está no radar do poderoso Real Madrid, que enxerga o novo Kaká no atleta, galera, que se destaca daqui do São Paulo. E a Jax, que é uma filial da equipe do nosso tricolor em contratações do clube. E o Gomes, galera, tem contrato com o São Paulo até 2023 e uma multa rescisória de 50 milhões de euros. Então pode esperar que o São Paulo ainda pode vender e o Gomes, mesmo vendendo esses atletas, galera, entrando no caixa também para a equipe do nosso tricolor, que teve um péssimo ano de 2019, onde entrou 2020 no vermelho e possivelmente vai vender atletas para sair, né, galera, do vermelho ainda nessa temporada. E nessa quarta-feira vazou a camisa retrô casual do São Paulo. Adidas pretendia lançar o modelo até outubro de 2020, como informamos aqui em nosso canal. Mas, pelo visto, galera, o modelo vazou antes mesmo do esperado, sem o seu lançamento. A camisa retrô custa cerca de 350 reais. O modelo, galera, é muito semelhante também à camisa atual do nosso tricolor. E com isso também gerou muita desconfiança dos torcedores nas redes sociais, que inclusive, galera, reclamaram muito dos preços dessa camisa do São Paulo que foi lançada. E aí, galera, você gostou desse novo manto aí da equipe do nosso tricolor? Se você gostou das informações, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreva aqui em nosso canal. Sempre temos informações do nosso tricolor e assim que chegar a 300 mil inscritos, mais uma camisa do São Paulo será sorteada aqui em nosso canal. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!